Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é a gente mostrando a rotininha da noite dos babies Mas antes, deixa o like, se inscreva no meu canal e bora lá pro vídeo Então gente, já vou começar aqui a pegar o arroz e o feijão Vou fechar aqui E o arroz, gente, deixa eu ver, acho que eu vou fazer ele nessa panela aqui E o feijão nessa daqui, ó Eu vou começar a colocar aqui Gente, prontinho, já coloquei aqui o feijão e o arroz Gente, eu fiz bem pouquinho porque os babies quase não comem Então eu vou colocar aqui no fogo o feijão aqui Vou ligar Agora eu aviso o arroz Pronto, gente O arroz e o feijão já estão fazendo E agora eu vou ver o que eu vou fazer mais aqui Gente, deixa eu abrir aqui a geladeira Deixa eu ver Eu acho que mais nada não, gente Um arroz e o feijão E eu vou picar uma saladinha só Então eu vou pegar aqui, deixa eu ver as frutas e as saladas E eu vou picar um pouquinho da saladinha Vou vir aqui e vou pegar a faquinha Pronto, e vou picar Prontinho, gente O bicho já está aqui fritando Gente, enquanto o bicho frita eu vou lá dar uma olhadinha nas crianças Vocês vão ver o que elas estão fazendo Oi, gente Tudo bem? Oi, mãe Oi, mãe Oi, mãe O que vocês estão fazendo de bom? Ah, gente, está assistindo o computador Nossa, que legal Então está bom, então Agora a janela está pronta, tá? Está bom Gente, ficou tudo bem prontinho Vou mostrar o que eu fiz para vocês, gente Eu comprei aqui um Sprite, gente Que todos eles queriam tomar Sprite Aí eu comprei a garfinha Está os pratinhos, os derfinhos A salada Aqui está o feijão Aqui está o arroz E aqui está o bife, gente Peguei três copinhos, né Enfim, gente Eles vão jantar e depois vão dormir Eu vou terminando o vídeo por aqui, gente Mas antes, não deixe de deixar o seu like Se inscrever no meu canal E tchau Até o próximo vídeo Prontinho, gente O arroz e o feijão na salada está pronto E, gente Eu tive uma ideia de fazer bife para os babies Faz muito tempo que eles não comem bife Então eu vou fazer um aqui para eles hoje Deixa eu pegar aqui Aqui, gente Prontinho Peguei um bife aqui Vou começar a fazer